1, 2, 3, 4, 1 Eu abri as portas E a luz da rua entrou aqui Revelando cores Que eu nunca vi Puxo os outros travos Contra o sol A sombra estende E uma nortidina Que encobre Tudo o que vive Descimo de sonhos rasgados Descimo de todos os detalhes Esposto a tantos recados Eu não vou me esconder Setei os laços Que emaranhavam entre nós E quebrei os moços Com o som da minha voz Com os pés descalços Nada nas mãos Você me disfarçou Sozinho Na imensidão Descimo de sonhos rasgados Descimo de todos os detalhes Esposto a tantos recados Eu não vou me esconder Descimo de sonhos rasgados Descimo de todos os detalhes Esposto a tantos recados Eu não vou me esconder Descimo de todos os detalhes 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 Descimo de sonhos rasgados Descimo de todos os retários Exposto a tantos retratos Eu não vou me esconder Descimo de sonhos rasgados Descimo de todos os retários Exposto a tantos retratos Eu não vou me esconder Digo o que tem pra dizer Faça o que der pra fazer Ninguém puder te amar Antes de dançar Seja onde for Seja como for Seja quem você é Vai ou vai esquecer Lê e vai me entender Ninguém puder te amar Antes de acabar Deixe acontecer Deixe de sofrer Deixe de sofrer Não deixe pra Depois Depois das madrugadas O amanhecer Glores misturadas O sol vai nascer O sol vai nascer Ande sem parar Ande sem parar Seja onde for Seja onde for Seja onde for Seja como for Seja quem você é Seja quem você é Deixe acontecer Deixe acontecer Deixe de sofrer Deixe de sofrer Glores misturada Glores misturadas O sol vai nascer E ir рей Ande sem fim Ande sem fim O sol vai nascer E ir E ir E ir